E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera voltamos ao prólogo do GTA V Mas dessa vez galera para um teste e algo um quanto curioso Bom, nós temos recursos aqui para ter o Franklin Olha só, o Franklin dessa época aí, não sei, era o menininho, o garotinho Mas nós conseguimos trazer o Franklin aqui para o prólogo E vamos saber o que acontece se o Franklin estiver no prólogo Vamos ver como é que o jogo funciona, se dá uns bugs muito louco A maioria das vezes o jogo acaba bugando e é bem engraçado na realidade Bom, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar esse mod aqui, ó, esse modzinho Que dá para mim spawnar o Franklin E não só spawnar o Franklin Como... Ai, não, não, não Eu troquei... Eu troquei o Michael para o Franklin, véi Pera aí Nossa, não era para fazer isso Uh! What the fuck? Era para mim ter spawnado, não era para ter... Pegado o Franklin, não, véi Porra, que... Nossa Que isso? Em, pega esses assustos no closet Que isso? Vai, Franklin O jogo bugou, ele não deixou ir Eu disse no closet, pega eles lá, vamos O jogo não deixou ir Olha, não dá... O jogo não me deixou... Não é... What the fuck? Olha aí, amor Galera, a princípio era para spawnar o Franklin para ajudar a gente, tá? Não era para... Caraca, a visão vai continuar... Sério? Não tem contato, como é que eu vou explodir? Não tem como, mas eu estou com o celular do... Olha lá, sem contato Mano, eu vou ter que spawnar o Michael aqui, pera aí, galera Caraca, que vacina... Ó, que engraçado, agora no celular do Michael aqui, ó Spawnei o Michael do... De Los Santos, aí O Michael de Santos Esse aqui não é o Taula, véi Vamos ver Depois a gente conserta aí e faz o que eu queria fazer, mano Pudiu Morreu o Michael, véi Tá com outra roupa O que é isso? E agora? Ó o Franklin Bora, Franklin Caraca, eu buguei todo o jogo, mano Não estou acreditando Espera aí Vamos colocar o Franklin aqui para seguir aí Aí, tá de arma, tá de arma Nossa, vai ajudar a gente Bora, bora, bora Caraca, que cena épica Olha isso, moleque O Franklin, o Michael e o Trevor, velho No prólogo Bora lá E o Michael nem tá com a roupa... É, porque eu buguei o Michael, né Aí não tem problema Olha aí, cara O jogo tá Olha, caraca, moleque A mochila Caraca, moleque Que louco Frank, atira no caboclo aí Caraca, que top, véi Eu não tô acreditando Não tô acreditando A missão tá prosseguindo E eu tô com o Michael O outro Michael Vamos lá, vamos Ó o Franklin ali Caraca, tá com a metralhadora na mão Tá bolado Vambora, vambora Olha o Michael Olha o Michael ali, véi Caraca, é o Michael do... Polícia Bora, bora, bora Bora, Franklin Tinha que botar o moletom no Franklin, né, mano Tá frio aí, né, véi Caraca, moleque Não tô nem acreditando Olha o Michael com essa roupa, mano Que louco Graçando que ele tava sem a mochila Quando eu spawnei Agora tá com... Bora Ele vai atirar, será? Não vai atirar, não? Ei, tá atirando agora Agora tá atirando Bora, bora, Franklin Bora Eita, caceta Olha isso Olha lá, véi Tá atirando Tá atirando a polícia Como é que ele vai entrar no carro, mano? Olha lá, olha lá Caraca, o Franklin no prolo Não tô acreditando Você não deveria ter sido o copo Vamos lá, vambora A gente podia pegar um carro desse e ir embora, né Será que dava? Vai, vamos prosseguir Tem mais policial ali Ali, Franklin, ali Tira Caraca, o Franklin tá com a gente Não tô acreditando Olha o Michael Que baletom ali, véi Caraca Mano, que louco, véi Cuidado, Franklin Como é que vai ser na hora do carro lá? Mano, vou botar uma roupinha de frio nele, tadinho, cara Tá um frio do cacete Olha lá, olha lá Ele lá atrás, véi Vambora, vambora Vambora, vambora Ele tá ali, ó Ele tá ali, ó O duro com o carro Só tem Só tem entrada pra Só tem entrada pra dois, véi Ó, a gente vai fazer Ó, o Franklin tá comigo Como é que ele vai entrar no carro agora? Como que ele vai entrar no carro agora, mano? Como é que ele vai entrar no carro? Poderia trocar pra ele, né? Vamos trocar pro Franklin Aí Botar o Trevor pra Pra seguir A gente troca Aí, exatamente Isso aí O Trevor tá seguindo a gente Vambora What? Transforma aí no Olha o Michael, véi Olha ele lá atrás, tadinho, cara Ó, eu tô com o Franklin aqui, ó Tá o Franklin O Trevor e o Michael Não, tá o Franklin Vai, cadê o Michael? O que é que aconteceu, véi? Onde tá o Michael? Loucura Vamos prosseguir, vamos prosseguir Pra ver o que vai acontecer na missão Tô com o Franklin, hein Tô com o Franklin Cadê o trem? Ué Seguinte, galera O Franklin tá ali Dessa vez eu vou jogar com ele Certo? E aí a gente coloca Os caras pra me seguir, ó Toda essa galera aqui pra me seguir Ó, vou colocar eles todos Pra me seguir, ó Eles vão começar a atirar ali, ó Certo? Aí a gente vem aqui Ó, todos estão pra me seguir Esse aqui também Eu não sei se eles vão seguir até o final Mas agora o Franklin tá Tá no comando Peraí, caramba Pega a arma Pega outra arma Caramba Aí, muito bem Vambora, galera Tô com o Frank Vambora Caraca, moleque Tô com o Frank Aê Vamos ver como é que vai acontecer na hora do carro, né Tá mandando eu trocar pro... Eu acho que dá pra trocar, velho Mas eu não vou trocar, não Parece que o Trevor ficou lá atrás O Trevor ficou lá atrás? É isso? Peraí Cabaço, vem embora Aê, aê, aê Aê, tá geral agora Será que eu consegui entrar no carro aqui? Ah, se eu for naquele carro ali Se eu for naquele carro ali A missão vai prosseguir, velho Tô ligado Vamos ver aqui Veículo É... É... Helicóptero Aqui Nossa Peraí Vambora Vambora Ih, eu vou pegar o carro Peraí Aí, aí, aí Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro NA piloto Será que dá? Vai Gata Aí Aí Não tô acreditando É sério isso? É sério isso? É sério isso? Que louco, velho Muito da hora, muito da hora Ali, ó Aqui a casa Aê Aê Toltamos o carro Vamos... Vamos... Vamos pousar agora Tá que dá pra pousar aqui Perfeito Ih, ele não desce 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 Ele não desce E agora? Cara, eu tive que excluir o helicóptero Não dá pra descer Não dá pra descer Não dá pra descer Olha isso No canal O canal Salvamos geral Infelizmente Quando eu excluí o helicóptero Não tava... O... O jogo não tava deixando eu sair, velho Do...